Oi a menina, oi a menina, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal, gente E eu quero gravar a rotina do meu dia pra vocês, eu não tenho muita coisa pra mostrar, mas vou mostrar aqui o que for acontecendo nesse dia Eu acabei de lavar a louça aqui, ó, lá no escorredor É, mudei o escorredor pra cá, gente, esse escorredor não para quieto, porque sempre eu tô mudando aí de lugar É que eu enjoo de ficar de jeito só, acabo mudando, ó, coloquei as coisinhas ali agora Pra cá ficou assim, ó, tá vendo? Ficou desse jeito, essa é qualidade Coloquei a garrafa de café aqui, porque toda hora o pessoal tá tomando café, fica... Essa garrafa, ela tá derramando assim, fica caindo aqui, sabe? Aí fica sujando o meu armário do cantinho do café O pessoal não tem muito cuidado, então eu coloquei aqui na pia mesmo Não tem nada a ver que ficou feio Que as pessoas gostam de falar, né? Ah, que assim não combina, fica feio Não tem problema não, minha filha Deixa que aqui eu me entendo, né? Eu não importo com essas coisas, não Uma estética de casa, de cozinha, de tudo, não Pra mim, o que importa é a facilidade no uso e acabou Então assim, ó, eu cozinhei feijão ontem com carne dentro Tá aqui uma panela de feijão É... tem um pouco de carne frita aqui também, ó, bastante até, ó Ó o tanto E tem arroz cozido, gente Ó, tá vendo? Eu vou ter que cozinhar mais um pouquinho, porque esse aqui tá pouco E aí eu vou fazer o quê? Um arrozinho pro almoço de hoje Vou fazer também um peixe empanado na farinha de milho Né? Eu vou temperar ele, tá descongelando na água ali E vou fazer uma saladinha de alface com tomate Pra gente poder tá almoçando aqui hoje Tá? Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês esse dia, tá bom? Bom, eu vou fazer essa saladinha de vidro aqui Eu peguei aqui, ó Um tomate, uma cebola pra fazer, né? E alface aqui, ó Vou começar o passe por semana, gente, ó Vou começar a fazer aqui Eu não vou fazer muito, porque eu tô fazendo um passe direto Porque tá perdendo Todo mundo come e reflete o gelar na vasilha Aí eu não gosto de desperdício, né? Eu não gosto de desperdício Já tô colocando aqui o arroz pra cozinhar, gente, ó Coloquei alho, óleo e sal só E hoje vai ser arroz pirão mesmo Aquele arroz mais grudadinho, sabe? Porque eu não vou fazer pra ficar soltinho hoje, não E aí quem quiser comer soltinho tem aquele ali, né? Que tá bom ainda, não estragou, não Agora eu vou temperar aqui o filé de merluza Né? Já lavei E eu vou usar, ó, sazão de alho Esse aqui Um pouco de pasta de alho Ela tem bem pouco sal Pra temperar só vai ser esse aí mesmo, tá, gente? Então eu vou misturar aqui o tempero Depois eu vou passar na farinha de milho Essa farinha, na verdade, é creme de milho que fala, né? Na embalagem Que é aquele pozinho, né? Pra fazer mingau de milho Sabe, gente? Pra fazer mingau de milho Colocar a farinha aqui perto Pra ficar mais fácil pra mim Já coloquei o óleo pra esquentar aqui Eu vou usar essa frestideira, gente Que ela é antiaderente, né? E aí não vai grudar, né? Vai ficar bem sequinho E não vai grudar Aí é que é só melar aqui, né? No Na farinha de milho Creme de milho Eu não vou passar em ovo Porque eu acho que assim fica melhor Ficar mais sequinho E aí só fritando Aí quem não quiser Também pode ser na farinha de trigo, né? Ó, que maravilha Aí agora eu coloco aqui dentro O óleo ainda não havia esquentado Vixe Esperar mais esquentar o óleo, né? Coloquei aqui o feijão pra esquentar agora Coloquei um pouquinho de água Tava bem grosso E aí, ó Vamos quitar já o filé Tá acertando aqui Já virei o lado Agora eu vou fazer aqui um suco, gente Vai ser de pacotinho hoje mesmo De manga Esse suco aqui ele faz dois litros Agora eu joguei tempero aqui na salada Vou mexer só Deixar no jeito já, né? Quem já vai almoçar, viu, gente? Já tá quase tudo pronto Só terminar de fritar o peixe ali Terminar de ferver o feijão E o arroz secar Pra gente comer Olha, gente Já tá bom Vou tirar aqui, ó Tá torradinho Pra cantinho Dá pra dourar um pouco mais Só que Acho que eu vou deixar assim mesmo Pra não ficar ressecado demais, né? Olha só Que bonito que fica, né? Vou tirar Que eu vou colocar mais uns Pra fritar Quem quiser comer Pelo menos dois Dá, né? E aqui só tem Seis Então não dá pra nós quatro Cada um comer dois Que aí seria oito pedaços Então agora Eu vou colocar mais dois aí Pronto Agora eu vou deixar fritar aí Depois eu vou vir ao lado E vai tá pronto Eu falei pra vocês Que feijão era com coisa dentro, gente Olha aí, ó Tá vendo a linguiça? Tem bacon Tem doicinho E tem pedaços de carne também, gente Tem bastante coisa no feijão Bom, eu coloquei aqui Os suplazinhos Que eu tenho rosa Vou colocar as taças aqui Pra gente tomar o suquinho, né? E hoje eu vou usar Esses pratos mais simples aqui, ó A Aranito só gosta De comer nele, viu, gente? Quando eu coloco Mesaposta Ele nem gosta muito A Aranito Ele não gosta muito De comer nos pratos Brancos que eu tenho raso Ele só gosta desse prato aqui, ó Então hoje eu resolvi montar, né? A mesa, sim Com esses pratos que ele gosta Não vou ficar com muito chacho, não, gente Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, ó Colocar dentro assim mesmo A gente já vai almoçar já Não tô com muita paciência Pra arrumar tudo nos detalhes, não, tá? Tá ótimo assim, ó Tá vendo? Aqui a salada Já tá temperada Pronto, gente Comidinha finalizada Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu coloquei um pouco do feijão nessa panela aqui Pra ficar melhor pra gente servir, né? Pegar aqui Aí o resto eu vou colocar na vasilha E pôr na geladeira Esse restante que sobrar aqui do almoço Fica pra noite pro jantar Aí ali a carne que eu esquentei Frita pra quem quiser Quem não quiser o peixe A salada Aqui o peixe empanado, ó Ficou bem crocantezinho Dois pedaços pra cada um fritei Ali o arroz solto E aqui o arroz mais grudentinho Que secou agora Pronto, gente Eu coloquei a salada E o filé na mesa, né? De peixe Pra poder ficar melhor Pra gente servir aqui, ó Tá vendo? E aí a gente vai almoçar agora, gente A Lidia chegou aqui já Oi, gente Tudo bem? Tá tangindo a mosca Que a mosca tá tentando aqui, viu? Misericórdia O peixe tem um pouco de espinha Se não gosta, ela não come Tem que ficar refreita por isso Vou comer peixe Prato Vamos pegar coelho E Prato, não Esse arroz inteiro quer sopa Não querido O dentinho O dentinho O que é isso? Ah, não vou botar Ela botou o suco Vamos botar só o arrozinho Não, pegue feijão Ah, não, mãe Não vou botar mais Tem que pegar feijão Tá, mãe Hoje a mosca tá demais Deu nem isso Pois é, de noite tu vai com feijão Fica sabendo Tá vendo que tua mãe tá bom? demasiado Fica... Tchau 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 E aí Pronto, já acabei de limpar. Pronto, já acabei de limpar aqui a mesa, colocar as frutas aqui de volta. Essa fruteira no meio da mesa, assim, gente, fica tão linda, eu amei demais ganhar essa fruteira da Dona Cláudia, viu? Presentão aí, ó. Gente, lá vem a louça, agora eu tô aqui limpando com esse produto aqui, ó. Tá vendo? Uau, limpei a mesa. Aí limpei aqui a pia, deixei tudo organizadinho, só falta enxugar os pratos e guardar, mas eu não vou fazer isso não, vou deixar escorrendo aí a água. Limpei o fogão todinho também, ó, tá vendo? Passei sifre no fogão, enxaguei duas vezes e sequei, ó, ficou bem limpinho. E aqui a bancada tá toda limpinha, que eu limpei ontem, eu não vou nem passar pano com nada não, porque tá bem limpo. Tchau. 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 Gente, não tem nada melhor do que terminar de almoçar, né? E passar aquele pano na cozinha, olha como ficou limpinho. Coloquei o tapete aqui no lugar de novo, ficou tudo brilhando, nada melhor, né, do que almoçar e deixar a cozinha assim, ó, toda organizada, toda limpinha, né? É satisfatório, viu, gente? Agora eu limpei o quintal também, ó, tava bem sujo, aí coloquei o tapete no lugar ali de novo e aí tossi o pano que eu vou passar lá no meu quarto agora, gente, tá ali o pano, ó, mas olha como tá brilhando, tudo limpinho, tá vendo? Limpei tudo aqui agora. Nem toda vez que a gente termina de almoçar, né, a gente tem coragem pra limpar a cozinha toda, né, gente? Às vezes eu só lavo os pratos, limpo o fogão e pronto, mas hoje tava precisando, porque tava bem poeiradinho, saiu uma água bem suja assim, passei várias águas, sabe, vários panos, até ficar bem limpinho, cheirosinho, passei com álcool gel, tá? Lavei o pano, trouxe aqui de novo, gente, ó, já passei um pano e agora eu vou pro segundo pano, aqui no meu quarto, né? Ó, a cama tá assim, aí eu aspirei também, né, com o aspirador de pó, aqui, e passei um pano, gente, mas eu vou passar outro, deixa eu arrumar essa lixeirinha aqui, tá torto, aí assim, ó, tá vendo? Passei, ele já tá bem limpinho, vou passar só o último agora aqui mesmo, pra deixar meu quarto já, no jeito. E aí Não Pronto, meus amores Agora sim, finalizei o quarto Tá vendo? Bem limpinho Gente, eu fechei pra esse ano ali que eu vou tomar um banho agora Porque eu vou pro ensaio da igreja hoje Hoje vai ter ensaio, né? Que vai ter a festa em setembro Então a gente já tá começando os ensaios Mas ó, ficou aqui tudo bem limpinho, né? Tô aqui em cima do tapete do banheiro Eu vou agora tomar um banho aqui, né? E hoje eu não vou lavar banheiro Nem nada, o box tá precisando, ó Tem umas manchinhas, tá vendo? Mas eu vou deixar pra outro dia Porque agora eu tô com pressa Porque senão não vai dar tempo aí pro ensaio Mas aqui ficou tudo organizadinho limpinho, né? E é isso Gente, agora eu já tomei meu banho Que eu vou pro ensaio Como eu tinha falado pra vocês Bebendo água, hein? Tô morrendo de sede E, gente Eu vou finalizar o vídeo Porque eu tô achando que já tá longo demais Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo aqui Poco like Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo novo Que eu tô postando aqui no canal Tá bom, amores? Grande beijo Até o próximo vlog Poco like E ativa o sininho da notificação E ativa o sininho da notificação